Fala meus amigos, olha que mais bacana, olha o temporal que está formando aqui, só alegria, né? E com isso a gente já resolve um dos problemas do assunto de hoje. Eu acho que vocês já tiveram esse problema, a gente fez esse ângulo aqui para mostrar que aqui eu tenho esse problema. Mas antes de falar dele, isso daqui vai me ajudar a resolver esse problema. Eu queria que vocês me ajudassem aí, compartilhem um vídeo meu com um grupo de WhatsApp de vocês, com uma família. Compartilhem um vídeo meu com aquela pessoa que você sabe que gosta de plantas ornamentais. Faz essa gentileza e se você não puder fazer isso, entra no outro canal, Hidroponias com Wagner em canal. E se inscrevam lá, dá um like, façam um comentário em qualquer vídeo do outro canal, por gentileza. Mas qual é o assunto? Por que a chuva resolve um dos problemas? Eu trouxe anotado, a Lina está me ajudando muito a fazer dessa forma, para que eu não esqueça de passar informações para vocês. Como a nossa rotina está acelerada, ela nem sempre está podendo gravar junto com a gente, então a gente está fazendo um roteiro para que a gente possa seguir. Mas eu não estou enrolando não, hoje eu vou falar sobre caldex mole, tá? O que acontece, por que acontece e algumas possíveis soluções para caldex mole. Primeiro devemos descobrir a causa do porquê que o caldex está mole. E aí existem várias causas. Por que eu falei que esse tempo bonito aí pode ajudar a gente a resolver uma das causas? Porque uma das coisas que mais pega dentro do sistema de rosas do deserto, com substrato muito derrenante, é o pessoal achar e esquecer daquela máxima que a gente sempre fala no nosso canal. Ela já foi do deserto, não é do deserto mais, é deixar de molhar. Rosas do deserto é necessário a irrigação? Eu faço diariamente, quando vem o tempo daquele lá eu não faço não. Estou bem sincero em dizer para vocês. Essa noite choveu bem, minhas rosas aqui não molham, mas quase todas aqui, aqui tem sei lá, 30% do que eu tenho de plantas espalhadas, né? De rosas do deserto. O pessoal que já veio aqui em casa sabe do que eu estou falando. Então é muito comum, é o mais fácil de se achar. E aí eu até comecei o vídeo aqui, e acho que aqui a gente fica, para mostrar um caso desse. Olha aqui o caso específico de desidratação, pessoal. Olha só esse caldex aqui. Muxinho! Olha só que triste. O pessoal fala que é igual maracujá de gaveta, tão muxo que está. Mas a flor está bacana, ó. Está vindo ainda, porque a rosa do deserto é isso. Essa intensidade de querer dar o máximo sempre, né? Outra situação que é bem normal, eu acho que vocês já passaram por isso. No final eu falo algumas possibilidades de resolver rápido. Eu já falei dessa daqui porque eu falei da chuva, né? Mas é a podridão de raiz. Principalmente a podridão de raiz, quando apodrece as raízes de alimentação. Já aconteceu com vocês? Aquelas raízes que estão mais em volta do pote apodrecer, por fungo, por bactéria, ou às vezes até o substrato errado que a gente coloca, dá aquela cozinhada na raiz de alimentação, e aí naturalmente, por causa da água, começa a esquentar muito, né? Quando a gente não curte o que a gente usa no substrato, ela perde essa raiz de alimentação. É muito triste e acontece bastante, tá gente? Parece que não, mas acontece muito, principalmente na hora do replantio, perder essas raízes de alimentação. Deixa eu riscar aqui, para mim não me perder, né? Eu já falei uma, a segunda, vou falar a terceira. Que provavelmente já aconteceu com vocês também. Nematóides, é um bichinho lá que dá na raiz e a coxonilha. Então assim, são bichinhos desgramados que andam na nossa rosa do deserto, e dessa forma fazem apodrecer, fazem murchar, fazem ficar muito chato, vamos dizer assim, o nosso cultivo. Mas a nematóide e a coxonilha também provocam o caldex mole, né? Vocês já passaram por isso, eu tenho uns vídeos falando sobre isso, principalmente da coxonilha, né? O número quatro aqui, é o substrato ruim. O substrato ruim, já falei um pouquinho no dois aqui, que queima as raízes de alimentação, mas tem uma coisa que é muito forte. O pessoal até esses dias me perguntou, deixa eu ver se eu acho aqui o mais fácil de mostrar. Ó, essa da planta aqui, ó, ela tem um pouquinho de mancha branca no fundo. É porque eu trabalho com ela aqui no sistema semi-hidropônico. Quem vem aqui em casa sabe, essa planta que tá murcha é porque não pegou a água por baixo, pra ela ir filtrando, né? De baixo pra cima. Mas, muita gente que tem essa mancha nos potes, pode ficar esperto, e aí eu acho que a dica principal do nosso vídeo hoje, pode ser uma salinização do substrato que tá acontecendo. O que que é salinização do substrato? A salinização do substrato é quando a gente usa muito adubo sem saber porque tá usando. Então, deixa de ter alimentação, a planta para de se, vamos dizer assim, trabalhar o crescimento, para de fazer adubo e energia pro crescimento dela, retrai, então ela para de trazer água também, naturalmente ela vai deixar o caldex mole. Então, como quarto causa aqui, a gente tá colocando substrato ruim, então dá cinco aí já, né? E a salinização. Uma outra coisa que é muito simples, mas eu deixei de estar listado aqui como número seis aqui, é o replantio, o próprio replantio, a gente replanta aí, de um dia para o outro a gente já percebe que vai ficar mole, né? Por quê? Porque ela tá sofrendo, tá sofrendo o baque de quebra de algumas raízes e mais outras coisas. Então, como que a gente consegue resolver isso? Primeiro assim, para mim o mais grave é a podridão, pois se não intervir logo no que tá acontecendo, a planta pode morrer. Para mim o pior de todos é a podridão. O pessoal fala muito da coxonilha, podridão é terrível. E quando a gente não tem tempo para rodar nossas plantas naquele dia, passou um dia, você já vai tomar um prejuízo maior do caldex. Aconteceu até com um amigo meu, ele mandou a foto esse dia, ele limpou tudo e tal, selou, bacana. Então assim, portanto, se não conseguir descobrir a causa, será necessária uma avaliação mais profunda. A podridão a gente vê às vezes, se não vê, caldex mole. Passou um dia, dois dias, não viu a podridão, não viu outra coisa, tira da planta do local e vai verificar com mais precisão. Faça um exame detalhado, como diz o pessoal. Igual a gente tá no médico aí, né? Primeiro exame de sangue, não deu certo. Vou fazer um raio-x, vou fazer uma, sei lá, vou fazer um monte de exames para descobrir o que as pessoas têm às vezes. Tomara a Deus que ninguém precisa disso nunca, né? Mas eu faço mal, mal o exame de sangue, eu digo para vocês que eu tenho que caprichar mais, né? E a gente sempre tem que caprichar mais. Se for falta de água, o pessoal tem um número que até com 24 horas, depois que você molha, ela volta ao normal. Estou dando um número aqui, mas provavelmente se ela estiver muito desidratada, ela vai ficar um pouco mais. A podridão, é fato que você já conhece, né? Então o pessoal que já é especialista em rosas desertas aí, é tirar, cortar, limpar e passar um selante. Passar um selante que eu gosto de usar na hora aí, a cola capeta que o pessoal usa falar, né? Mas também o outro que pode ser aí a canela em pó, pode ser o pó antisséptico. O que a gente tem que ter a certeza é que tem que cicatrizar para depois a gente replantar, principalmente quando for nesse aspecto de podridão na rosa do deserto. O nematóide cor de chonilha é legal, quando a gente percebe e não deu certo, pegar, tirar e lavar a raiz e descartar aquele substrato. Eu gosto de fazer também as pedras de naftalina espalhadas dentro do ambiente. Uso e dá muito certo também. E tem um pessoal do veneno, né? E eu vou falar um aqui, não estou dizendo que vocês têm que usar, não sou engenheiro agrônomo, sempre falo isso, é legal procurar um engenheiro agrônomo, mas é o Evidência, o pessoal usa muito no café, eu esqueci o nome agora, mas o Evidência é um que o pessoal usa, que ele é o inseticida sistêmico, né? Então ele roda toda a planta. Se eu lembrar, eu falo até o final, senão eu vou escrever embaixo. Mas uma coisa que é bacana, que eu já fiz, tem vídeo no nosso canal, é a água sanitária. Lavar a planta todinha com água sanitária, pegar um substrato novo e voltar com ela para o espaço onde ela está, que vai dar tudo certo. Agora, o que é legal aqui também, é que se você achou uma com coxonilha aqui, faça a avaliação de todas que estão ali naquele entorno, porque de fato é possível que já tenha uma infestação quando a gente vê a primeira, né? Então usar o inseticida sistêmico. O pessoal fala muito do evidência. Eu não vou lembrar do outro que o pessoal usa muito no café aqui, mas eu vou deixar escrito embaixo. Planta com poucas raízes de alimentação, daqueles problemas que a gente citou em cima, você pode replantar ela na areia grossa. Dá muito certo. E podar, se vocês gostam de poda. Eu não gosto de poda. Isso irá estimular novas raízes. Por quê? Porque ela vai ter que buscar novos espaços para trazer os brotos e trazer nova vida para essa planta. Então areia grossa, gente, eu não uso no meu substrato. Tem gente que usa no substrato. Mas para trabalhar prioritariamente essa planta que está com déficit que deu problema de coxonilha, com déficit de raiz de alimentação, nada é comparável a isso. Eu vou pegar o celular para a gente mostrar aqui onde eu coloquei a planta aqui, que está de um lado do outro. tem a planta com caldex murcho e do outro ladinho não tem. É porque pegou água nela e eu molhei ela hoje aqui para tentar estimular mais ainda a não ter esse problema mais. Meus amigos, então caldex mole em rosa do deserto é comum, é fácil de ter esse problema. Olha só essa bridal aí que está meio que amadinha, mas olha que caldex fantástico. Olha de trás lá. só tem caldex bacana. Aí você vai passando assim, você vai vendo que esse daqui, só esse exclusivamente está com caldex mole. Deixa eu dar um close aqui. Olha só, porque a água estava vindo até aqui e ela estava aqui, não estava molhando. As outras, olha cada caldex bacana. Está vendo? É ela e só ela. Eu vou mostrar mais uma planta ali que está com caldex mole para vocês. Vamos dar uma olhada ali em uma planta e eu vou mostrar o motivo também para vocês. Cada planta bacana. Isso aqui é de semente, galera. semente nossa aqui. Eu não vendo semente não, tá? Eu já vendi, mas a gente passa muita raiva vendendo semente, né? Essa roxinha aqui não... Ah, tem uma mais fechadinha aqui. Bem roxinha mesmo. Pessoal, olha só o que acontece. Plantas todas floridas, bem bacana, bonita, né? Aí você vai chegando aqui, você vai olhando, só alegria, caldex bacana, pá, pá, pá. Você vai rodando, ó. Aí você vem aqui, em uma planta, em volta aqui, tudo cheio de flor, bacana. Aí você vê que a flor está pequenininha, aí você começa a desconfiar. Olha o caldex. Mole, mole, mole. Tá vendo? Aqui deu até uma ruguinha. O que que eu identifiquei? Depois eu já molhei ela, molhei hoje cedo, já está menos do que estava. Hoje cedo, eu estou gravando o vídeo quase à noitezinha. Pessoal, eu molho de lá, ó. Eu venho molhando de lá. A mangueira, opa, peraí. A mangueira, eu corro com ela aqui, ó. Nessa linha aqui. Então, eu molho de lá para cá. Entende o que eu quero dizer? Aqui tinha uma planta maior, que não deixava a água chegar nela, nessa planta menor. Então, basicamente, foi o erro de mira. Eu não estava conseguindo mirar direito nessa plantinha aqui. Então, ela ficou com um caldex bem murcho, bem chato quando a gente percebe isso, né? Dentro do nosso plantel, né, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bastante informação, bastante discussão, né? E quem tiver interesse, coloque embaixo, pessoal, o que vocês querem que a gente fale sobre rosa do deserto, sobre esses assuntos aí que às vezes atrapalham no nosso dia a dia, que a gente quer desenvolver o mais rápido possível o nosso plantel e às vezes a gente fica amarrado, né? Olha lá o tempo, ó. Só alegria. Graças a Deus. Nós estávamos vivendo numa seca muito grande aqui. Voltou a chuva pra nós. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a plantação de vocês e vocês também, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.